a academia novo vencedor a ro aqui com você esse é um vídeo que eu quero falar hoje na verdade te orienta que se você tem um comércio varejista né seja ele qual for não importa se é supermercado padaria se é farmácia bom atendimento né você precisa de três coisas para você conseguir ter e mostrar para as pessoas que você é qualificado para atendê-los o primeiro o primeiro fator são três que eu vou falar hoje o primeiro é empatia é notório que as pessoas vão comprar de quem tem afinidade e se você usar o gatilho mental da empatia você vai se colocar no lugar dessa pessoa para tentar entendê-lo quando você usa a empatia você está se colocando no lugar da pessoa é como se você tivesse se colocando no lugar dela e vendo e querendo entendê-la e ela entende e ela vai usar o gatilho mental da reciprocidade porque você entendeu ela então automaticamente você só se familiariza comercializa você só entende quem é semelhante a você então a empatia o primeiro dos gatilhos mentais o segundo você tem que ser resiliente se algo te tirou do sério de manhã à tarde você não vai estar no mesmo espírito que de manhã você tem que ser resiliente você tem que mudando a situação certo então primeiro empatia o segundo resiliência e o terceiro que é fundamental simpatia você tem que ser simpático uma pessoa que atrai as pessoas a pessoa que é simpático ela atrai com brilho nos olhos com sorriso é imagina se coloca no lugar você chegando no estabelecimento comercial onde que a pessoa não é nada simpático muito pelo contrário arrogante prepotente e a pessoa não vem até você então cria uma parte de repulsa né ao invés de atrair ela repulsa repele então hoje esse é o vídeo de hoje três dicas fenomenais para você conseguir até atrair mais clientes empatia simpatia ea resiliência então eu quero que você hoje se não se inscreveu ainda no vídeo no canal se inscreva aqui no canal tem aqui embaixo aqui do lado você se inscreva para receber mais dicas e se você tiver algum problema que você não consegue resolver e você precisa de uma indicação entre em contato eu vou ter o maior prazer em conseguir te passar ou a informação ou indicar alguém que vai resolver o problema para você então um grande abraço eu encontro você logo mais no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí Vamos lá.